Música Pessoal, tudo bem-vindo com vocês? Aqui, Fala Matos Mafra E sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E desta vez gostei de ler, assistir desta vez Que eu vou assistir até aqui no Pé Para eu estar até aqui no novo vídeo dele E galerinha, desta vez gostei de ler ação rapazes Eu tenho certeza do que esse Hélio Giles estava me irritando com essa hora E Hélio Giles, aquele escritólogo, ia ser a hora Ele criou a pele que está te chamando até aqui com Hélio Giles E logo depois, sei que estava nojento pela última vez Mas isso foi estranho, mas... Indigno, porque eu sei que vocês assistiram até aqui no Pé Para eu estar até aqui, ele é a alma desse vídeo, tá ligado? Então rapaziada, não esqueça para te deixar, mandar seu like Se inscreva no canal e ative também nessa sininha das notificações Para que vocês não perderam o terceiro tempo de jeito nenhum Até aqui no meu canal da LX, fechou? Então é isso, galerinha Segue nas minhas redes sociais até aqui, ó E segue no Instagram até aqui para mim E também nos segue no Instagram até aqui no Pé E o que? E a Hélio Giles e o que? E também, Salfestras e o que? Tá ligado? Então rapaziada, liga na descrição do vídeo Até aqui no meu canal do YouTube Dá um like até aqui agora Então rapaziada, bora lá Olha só, hein Vamos dar um jeito Yo, guys, what's going on? Welcome back to Memphis Pranks We have a brand new prank video Before you start this video Hit the like button, subscribe to the notification And compro, hashtag, sorry, bro Also, if this video gets 20,000 likes 20,000 likes E aí, sai galera, né? Mandar o vídeo like Mandar o vídeo me like, tá aqui, né? 7 brand new pranks And I will shave my eyelashes off Yes, I will get rid of my eyelashes No, no, 25,000 likes my eyelashes Vigi, sigo meu likes, baby Essa aí, mano É isso aí, mano O que tá pegando vumaça, hein? Olha só, tá aquela coisa Com essa carro dele Tá pegando essa fumaça dele Oxi E olha Será que ele é o carro do Elliot Charles Lá na frente Olha só, né? Ele pegou a chave do carro Vai lá ver, bro Eita A cama de piscina? Ah Olha lá Ele tá vindo Mal que ele está de volta Olha lá Ele voltou na casa dele Ah Nossa Eita Vem com ele Será que ele Eu não venho Será que ele ou não venho? Quê? Hehe Mostra o que essa cara tá fazendo Caraca Essa cara tá fazendo o carro aí Olha Olha a cara que tá abraçando, hein? Ah Oh Meu Deus Doeu demais Olha Que isso? E ela Ele já está dentro do carro dele Olha Vai atropelar Vai atropelar Olha 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 Sai o carro dele Ixi, Wari! O cara de desespero! Eita, nois! Agora é depois daquela noite inteira dele. O que o cara tá fazendo? O Trist! Trist! Lá vem Tristan! Tristan vai sair! Vai! O Tristan vai levar o carro daqui! Olha aí, olha aí! Olha aí, Tristan! Olha aí! Tá acordando? Olha aí! É outra! Sim! 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 Não! 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 O Miguel e o Guilherme nunca mastigam Vai de novo aí, Ben Vai acordando, que você é ele, Charles Ó Tá acordando Váacou 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 E o atende dele. 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 V pamitça! Eu não estou Gurro Darida! Então é isso aí galerinha, espero que vocês tenham gostado e curtiram o meu canal. Mantenha que se inscreva no canal do Bamperos até aqui pela última vez, mas isso foi ótimo até aqui na primeira decisão. Mas sei que ele foi a pegadinha do Bamperos até aqui, e ele estava aqui estressando que ele mataram que ligaram até aqui no telefone dele com ele e o que. Então rapaziada, deixa nos seus comentários pra curtir o meu canal. Segue nas minhas redes sociais até aqui, como o Bamperos e o que, e também o que eu tenho que repetir até aqui pela última vez, fechou? Então é isso aí galerinha, fiquem com Deus, tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo, valeu galerinha e fui! Tchau! 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 Tchau!